Eu sou mineiro e adoro Minas, quanta saudade eu tenho do meu lugar Eu sou manso, é o meu jeitinho Se eu comer quietinho é meu natural Feijão tropeiro é meu prato preferido E uma cachaça boa eu não largo mão Eu sou mineiro, eu não esqueço Meu norte de Minas mora no meu coração Ei, boi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando o gado De passo a passo ia caminhando Ei, boi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando o gado De passo a passo ia caminhando Ainda me lembro da festa de rodeio Todo mundo ia correndo pra lá Eu montaria sem tolos e cavalo Quanta saudade eu tenho do meu lugar Ainda me lembro da minha mãezinha De manhãzinha ela vinha me acorda Com um café feito no fogão a lenha Quanta saudade eu tenho do meu lugar Ei, boi, ainda me lembro meu pai aboiando E passo a passo ia tocando o gado E passo a passo ia caminhando Ei, boi, ainda me lembro meu pai aboiando E passo a passo ia tocando o gado E passo a passo ia caminhando Eu sou mineiro e adoro minas Quanta saudade eu tenho do meu lugar Eu sou manso, é o meu jeitinho Se eu comer quietinho é meu natural Feijão tropeiro é meu prato preferido E uma cachaça boa eu não largo mão Eu sou mineiro e eu não esqueço Meu norte de minas mora no meu coração Ei, boi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando o gado De passo a passo ia caminhando Ei, boi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando o gado De passo a passo ia caminhando Ainda me lembro das festas de rodeio Todo mundo ia correndo pra lá Eu emultaria sem tolos e cavalo Quanta saudade eu tenho do meu lugar Eu ainda me lembro da minha mãezinha De manhãzinha ela vinha me acorda Com um café feito no fogão a lenha Quanta saudade eu tenho do meu lugar Ei, boi, ainda me lembro meu pai aboiando E passo a passo ia tocando o gado E passo a passo ia caminhando Ei, boi, ainda me lembro meu pai aboiando E passo a passo ia tocando o gado E passo a passo ia caminhando E passo a passo ia caminhando E passo a passo ia caminhando Obrigado.